Olha, mercado do café agora com a chegada das chuvas, o mercado físico no cinturão do Arábica fechou com preços em queda. Quem traz os detalhes pra gente direto do sul de Minas Gerais é a jornalista Valéria Vilela. Lançamento de cultivares, principalmente com foco na sustentabilidade e nos nanofertilizantes e também no biofertilizante. Em Paris, vocês deram uma cobertura excelente aí da Cial, onde tivemos cafés aqui do sul de Minas, mostrando o potencial dos grãos especiais. E em Brasília, a Expo Brasil, que mostrou um pouco das dificuldades e dos desafios da logística marítima para exportação. E claro, o café tava lá na pauta. Neste cenário todo, o que a gente vê? Um recuo do valor da saca aqui no sul de Minas, que os cafeicultores não estavam esperando. Principalmente porque esta foi uma safra abaixo dos números divulgados pelos especialistas. Tivemos quebra aí por conta dos movimentos climáticos, dos fenômenos do clima. E também porque o cafeicultor tem a certeza dessas informações que chegam ao mercado da baixa de estoques internacionais. Nesta conjuntura, o cafeicultor acreditava ter preços mais firmes e mais positivos. Mesmo com a moeda americana estável e em ascensão, a crise energética na Europa tem ditado sim a regra do mercado físico aqui no sul de Minas, que mais uma vez teve retração essa semana. Fechamento do 4,5 padrão Bolsa de Valores, 1.052 em Guaxupé, 1.053 em Poços e 1.054 em Varginha. Tipo 6, Bebida Dura, Bica Corrida em Guaxupé, 1.060 reais a saca de 60 quilos, 1.150 em Poços de Caldas e 1.080 em Varginha. Cereja Descascado, 1.134 em Guaxupé, 1.240 em Poços de Caldas, 1.140 em Varginha. Valores esses praticados pelos armazéns das principais cooperativas de café arábica aqui no sul de Minas. A boa notícia é que começa a grande temporada dos concursos que valorizam os cafés dos talhões especiais e, claro, quem vence é disputado por cafeteria e torrefação, recebendo sempre preços melhores. A EMATER, o maior concurso de Minas Gerais e um dos principais do país, já deu a sua listagem dos finalistas que tem até o dia 30 deste mês para enviar novas amostras para a gente saber quem são os grandes campeões. A ATG, que é o concurso do Senar aqui no sul de Minas, já está fazendo as suas provas e os campeões vão ser revelados durante a Semana Internacional do Café. Embora não seja em Minas Gerais, mas é bem pertinho daqui, o Ribeirão de São Francisco, em Divino Holândia, faz a sua revelação do seu concurso. O município do país já deu a sua listagem dos finalistas, que tem até o dia 30 deste mês para enviar novas amostras para aí a gente saber quem são os grandes campeões. A ATG, que é o concurso do Senar aqui no sul de Minas, já está fazendo as suas provas e os campeões vão ser revelados durante a Semana Internacional do Café. Embora não seja em Minas Gerais, mas é bem pertinho daqui, o Ribeirão de São Francisco, em Divino Holândia, faz a sua revelação do seu concurso municipal. Café é este que o ano passado venceu todas as etapas do concurso aí de São Paulo. Bem, por hoje é só, ficamos por aqui. Bons cafés e até a próxima semana. Tchau, gente!